É a chamada do canal Planeta em discussão, agora para a novela Cravo e a Rosa. Marcela descobriu que Catarina está grávida de Petrucchio, para acabar com a felicidade do casal, ela acusa seu amado de golpista, e tenta botá-lo na cadeia, e conta ao delegado, que tem provas contra Petrucchio, que ele a enganou e exige que ele seja preso. Então se você gosta da novela Cravo e a Rosa, já deixe seu comentário, do que você acha da trama de Marcela para aprender Petrucchio, e por direitos autorais não podemos deixar o vídeo completo, então vamos deixar o link na descrição do vídeo para você assistir, curta e compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nada do canal.